Olá! Boa noite! Vou começar o meu primeiro programa do Fantástico. Eu já me apresentei em 2000, da programa Hora do Recreio, depois Jesus Amaiá Longe, depois Doutoria dos Sonhos, e depois do programa do Ian. E agora já estou começando o programa do Fantástico. E ainda vou começar o programa que você está ensinando na Rede Globo Montagem, e eu já estou apresentando o Fantástico. E agora eu vou começar a fazer o nosso jornalista dessa Rede Globo, que eu vou começar agora, que a gente vai fazer o nosso Carcereiro Tragédia em Santa Maria. Vamos fazer mesmo. E também vou começar o nosso primeiro Fantástico. Vamos começar todos juntos? Vamos!